Jogo de hoje, focar no jogo de hoje, onde estão os riscos do Grêmio hoje? É aí que tá, eu queria falar exatamente sobre isso. Um dos riscos do Grêmio sobre hoje, embora o Renato tenha deixado esse assunto mais tranquilo, é a arbitragem, tá? O Grêmio tem que ter muito cuidado com a arbitragem. De novo isso aí. Sabe por que de novo, Ribeiro? Por que? Porque em 2023 o Grêmio foi prejudicado pelo toque de mão do Iro Alberto. Esse ano o Grêmio foi prejudicado pelo pênalti que deram no Romero, que não existiu. E no jogo passado, embora o Renato tenha elogiado o Marcelo de Lima Henrique, o Marcelo de Lima Henrique errou e também prejudicou o Grêmio. Ele tava dando vantagem na expulsão do Ranieri, ele precisou ir no VAR pra expulsar o jogador. Mas expulsou, Bruno. Calma, eu vou chegar lá. Mas expulsou, Bruno. Beleza, mas ele precisou ir no VAR, expulsou. Mas expulsou. Calma, Gamba, não terminei. Sabe o que ele fez depois? Ele expulsou o Gustavo Nunes numa falta que era pra cartão amarelo. Compensar os 52. E Gustavo Nunes não joga hoje. Não, compensar os 52. Cara, ali a interpretação. Não joga hoje, não é interpretação. Não, 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 não. Poderia ter dado amarelo como vermelho. Não, cartão amarelo. É a interpretação. Ele abre o braço. Desculpa, Bruno. Não, não, ele não faz esse movimento que tu fez aí. O erro é do Gustavo Nunes. A gente tem o lance. O erro é do Gustavo Nunes. A imaturidade de aos 52 minutos segundo tempo. E numa jogada com o braço aberto. É a mesma. Sabe o que ele te falou agora? Ele tá sujeito à interpretação do árbitro, velho. Sabe o que ele te fez agora? Não, é que aí tu tá defendendo o Gustavo Nunes. Porque ele precisa madurecer. Deixa eu contrapor. Não, tu tá jogando toda a responsabilidade no árbitro, no lance interpretativo. Cara, deixa eu contrapor. Ele correu o risco. Se tu vai com o braço aberto aos 52 minutos, desculpa, o erro é do Gustavo Nunes. Tá. Posso falar agora? Pode. Sabe o que tu tá fazendo com o Gustavo Nunes? É a mesma coisa que tu dizer se eu sair andando aqui na rua, na Alpiranga. Tá lá o lance, ó. Tá lá o lance. A imaturidade é dele. E é lance interpretativo. Ele não faz... O braço aberto, cara. Ele não faz movimento de cutuvelaço. Era falta... Ele abre o braço. Ele abre falta pra cartão amarelo. Não era pra expulsão. Ok, deixa eu concluir. O que tu tá dizendo sobre ele ter assumido o risco é a mesma coisa que eu sair caminhando na PUC e ser assaltado e a culpa ser minha e não do ladrão. É a mesma coisa. O árbitro errou. Não fala isso. Não, o árbitro errou. E outra coisa... Não tem um erro, cara. Não foi. Não tem erro, cara. É interpretação. Outra coisa. No lance do... Não, eu só quero terminar. No lance do Ranieri, ele precisou ir no VAR. Mas ele não o expulsou. E do Gustavo Nunes, sabe o que ele fez? Ele tava longe. Na hora ele puxou o cartão vermelho e expulsou o jogador do Grêmio. Na hora, não tem nenhuma dificuldade pra colocar o do Grêmio na rua. Do Corinthians tem que olhar no VAR. Se tu quiser discutir o jogo anterior, os erros de arbitragem contra o Corinthians, eu concordo contigo. Esse jogo de ida, o Gustavo Nunes correu risco no lance interpretativo. Foi imaturo abrir o braço aos 52 do segundo tempo, sabendo que o árbitro poderia colocar esse jogo. Mas eu acho que vocês dois estão certos, sabe? O lance do Monsalvi era pra expulsão? Do Monsalvi? É. Contra o Atlético-Paraense. O Gabriel estourou, ficou sangrando pra caramba. Mas eu acho que os dois argumentos estão corretos, tá? Tu quer ver uma coisa? Olha só, eu acho que os dois argumentos estão corretos, tá? É que o Bruno tá tentando equiparar os erros do Marcelo de Lima Henrique no jogo de ida com os erros que o Grêmio sofreu. Não, não, não. Eu não tô comparando os erros, tô dizendo que ele errou. Se tu quiser dizer que o Grêmio precisa estar atento à arbitragem, eu concordo contigo. Mas não com o argumento do jogo passado. Também com o argumento do jogo passado. Eu não digo que ele errou, tá? Eu não digo que ele errou. Olha só, eu não digo que ele errou. Mas eu digo que o argumento do Bruno tem sentido. Porque a partir do momento que ele fez, como tu tá correto, ele sobe com o braço levantado. No movimento natural, o que vai cabecear. Não, mas assim, ele faz um movimentinho, tá? O braço escorrega no ombro. De leve ele faz um movimentinho. Só que eu concordo, por isso que eu concordo com o Gamba. E até disse que tinha que ser vermelho mesmo. Só que o teu argumento tá correto, porque ele tinha que ter ido no VAR. Quando ele puxa o cartão vermelho direto, ele tá no calor do momento ali. Ele tá no calor do momento. Porque ele vê a falta, bah, o cara deu um cotovelaço. Não, mas o cara não deu um cotovelaço. Era um cartão amarelo. Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? E não vermelho. Qual o lance foi mais forte? Do Gustavo Nunes ou do Ranieri? Não, do Ranieri, com certeza. Qual que ele vai no VAR olhar, olha, 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 olha. O do Gustavo Nunes na hora ele tá vermelho. Não, o jogador tá sujeito, a interpretação. É um cartão compensatório. Eu te entendo do argumento. Quando é contra o Corinthians, tem que ir no VAR. Volta, vê se não tem uma falta antes pra ir lá o lance. Contra o Grêmio na hora. Vermelho, tá na rua, acabou. É assim a arbitragem. Eu não entro nessa síndrome de perseguição, o nosso contra eles. Não é perseguição. Não, eu não entro nesse nosso, o centro do país contra a gente. O Grêmio é prejudicado sempre. Eu não entro nessa. Eu quero analisar pontualmente. Ali ele correu o risco de uma interpretação da arbitragem brasileira que pode ou não considerar aquele lance um lance de expulsão. Ele correu o risco. Ele correu o risco. Claro que correu. Mas o erro é dele. O erro é dele porque hoje ele poderia ser uma alternativa no jogo contra o Corinthians. A culpa não é do Marcelo de Limerick. É dele que correu o risco. Tu acha que a expulsão foi correta? Eu acho que ele correu o risco porque era um lance de interpretação. E eu não condeno a expulsão? Não condeno? Tudo bem a gente pensar diferente. Eu acho que não era pra expulsão. Mas o meu ponto é o que o Ernst ali entrou. Bruno, eu também. O que é muito mais fácil na hora de decidir contra o Grêmio do que decidir contra o Corinthians. É sempre mais fácil. É, esquece o Grêmio. Esquece o Grêmio. Mas é uma questão assim. Eu já parei e eu penso sobre ele. Ele foi no vermelho pra dar o compensatório. Eu concordo nesse sentido. Com facilidade. Com facilidade. Eu concordo nesse sentido. Eu concordo nesse sentido. O Daniel teve que olhar 80 vezes no bar. E eu não tô entrando no nosso contra eles. Eu tô entendendo onde ele quer chegar. O Gustavo correu o risco. Mas não anula um fato. Não anula um fato, não anula o outro. Bruno, se tu não abre o braço. Isso tu não considera. São 52 minutos. Se tu não considera que tu ainda tem o jogo da volta. Que tu pode ser importante pro jogo da volta. E se tu não analisa o contexto de como estava aquele jogo. Qual o contexto? Todo o contexto. Contexto de um árbitro que vai compensar. Todo o contexto. Desde o jogo passado. Desde o jogo passado. Desde o jogo passado. A tentativa de condicionamento do Grêmio. Tentativa de condicionamento do Corinthians. Ele não estava presente. Ele errou. Mas uma coisa não anula. Mas tu quer ver uma coisa? Eu sei que ele errou. Todo mundo já falou sobre isso. É que vocês ficam passando a mão na cabeça dos jovens. Porque o jovem... É assim que ele vai amadurecer. Reconhecendo que errou. E a gente mostrando que ele errou. Gamba, é óbvio. Nós já falamos que ele errou. A questão não tá aí. Não, vocês estão responsabilizando o Marcelo de Lima e Henrique. Não, nós estamos botando também. Tanto que o Renato falou na coletiva. Sobre isso. Sobre a expulsão. Ele defende o jogador? Claro. Um parabéns pro Marcelo de Lima e Henrique. Não vai expor o jogador, né? Renato é hábil nisso. Por isso que eu usei meu exemplo. Mas conta é certeza. Que no vestiário fechado, a conversa do Renato com o Gustavo Nunes foi outra.